Nesta quinta-feira é o Dia Internacional do Idoso. O canal aberto vai falar sobre esta parcela da população que tem aumentado muito nas últimas décadas. No quadro Direito de Família, você vai saber mais sobre reconhecimento de paternidade. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. Obrigado.